O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócios com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos. Onde o que eles brigavam era por quê? Por cargos? Não. Todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, os outros. Eles queriam orçamentos. Ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas, infelizmente, não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo, realmente, como se isso fosse uma surpresa. Olha, me incomoda isso. Era um sonho meu chegar diretor e, quem sabe, chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Isso está no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas, isso acontece no Brasil inteiro. Funaro falou também de um outro episódio envolvendo o hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que ele conseguiu aprovar um financiamento para o antigo grupo Bertin da área de infraestrutura em troca de propina, que foram liberados cerca de 300 milhões de reais do fundo de investimento do FGTS e que a Bertin pagou uma comissão de cerca de 4%. Em uma outra negociação, Funaro disse que procurou Eduardo Cunha para que ele conversasse com Moreira Franco para atender pedidos de outra empresa da antiga Bertin. E segundo Funaro, Cunha respondeu, ó, dando dinheiro, Moreira faz qualquer coisa. O delator Lúcio Funaro contou também que Michel Temer, para minimizar o risco de exposição de condutas ilícitas, tinha operadores diferentes para cada área de atuação. E Funaro deu detalhes das pressões que recebeu de gente do PMDB e da JBS para que não fizesse o acordo de delação premiada. E ele disse que no dia que a irmã dele foi presa, o governo entrou em pânico. Gedel Vira Lima, segundo o delator, ligou diversas vezes para a mulher dele. Funaro disse na delação que foi justamente depois da prisão da irmã que ele decidiu fechar o acordo de colaboração. Gedel foi preso de novo na semana passada, depois da apreensão de 51 milhões de reais. A polícia encontrou as digitais dele nos pacotes de dinheiro. Eduardo Cunha foi quem levou muito dinheiro nessa história toda. Esse dado aqui foi passado pelo Lúcio Funaro. Só ele fez 181 operações financeiras, totalizando quase 90 milhões, olha quanto o número tem aqui, para Eduardo Cunha. E eles dizem que sem sombra de dúvida, esse era o homem mais influente ali entre 2011 e 2015, até ele deixar a Câmara dos Deputados. A acusação no PMDB da Câmara é de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e também fraude em licitações. Então o que a gente tem é isso aqui, Michel Temer e Eduardo Cunha agindo de forma conjunta, cercados por Moreira Franco, Eliseu Padilha, Gedel Veira Lima, Henrique Eduardo Alves, Rocha Loures, Sandro Mabel, José Yunis e operando tudo isso, o doleiro Lúcio Funaro. Fala para o teu chefe, para o Padilha, que eu vou arrebentar com todo mundo. O que existe são organizações criminosas, disfarçadas de partidos. Do que adianta tirar um político para colocar outro corrupto em seu lugar? Demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Convivemos com uma política corrupta que há anos confunde democracia com libertinagem. Somos testemunhas da devassa que estão fazendo em nosso país. Está tudo errado no Brasil. O que existe e sempre existiu é um grupo único, extremamente organizado, que já opera nesse país há décadas, sem um plano de governo, sem vontade de governar, mas com muita fome de poder, dinheiro e ostentação. Reiteradas vezes, colocamos no poder pessoas que de geração em geração sugam o nosso país, apodrecem toda e qualquer possibilidade de crescimento, nos tiram a qualidade de cidadãos e principalmente nossa moral. O resultado disso é a falta de infraestrutura, saúde e educação de qualidade. E o que os brasileiros recebem são mentiras e absurdas cargas tributárias. Chegou a hora de mudar tudo isso. Chegou a hora de mudar tudo isso. Chegou a hora, está aqui, beleza? Sem vontade, conseguimos conquistar com braços fortes, em vencer, com a liberdade, desafia o nosso bem da própria morte. Não há camada, não há camada, não me salve, Brasil, um sonho intenso, um maio vívido, de amor e de esperança nela desce. Sem teu formos, no céu, em todo o ímpeno, a imagem do fuzil resplandece, gigante pela própria natureza, espelha a espalda do mundo. Sem teu formos, no céu, em todo o ímpeno, a imagem do fuzil resplandece, gigante pela própria natureza, espelha a espalda do mundo. Legenda Adriana Zanotto